Oi, meu nome é Jaciara e eu decidi ter o segundo filho depois de 14 anos e esse é o meu corpo dois meses e meio pós-parto. Nesse momento eu estou 10 quilos acima do meu peso e eu decidi começar uma jornada para voltar ao meu peso que eu estava antes de engravidar. De toda a gestação eu ganhei cerca de 18 quilos e eu já perdi aí quase que metade desses quilos, mas eu ainda tenho o desejo de voltar ao meu corpo para poder usar as minhas roupas, só que sem pressão. No começo do pós-parto eu comecei a ver mulheres influenciadoras que tiveram bebê mais ou menos na mesma época que eu e comecei a me comparar com elas, né? Porque eu não conseguia perder o peso que elas perdiam rápido, o corpo delas parecia que voltava muito mais rápido que o meu e eu comecei a entrar nessa bolha de comparação e isso foi uma coisa muito ruim que eu fiz comigo mesma, porque eu comecei a me entristecer e ficar frustrada. Sou a pessoa que sempre bato na tecla da importância de não se comparar com outras pessoas, eu me peguei me comparando. E aí eu caí na real que cada corpo tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo, que eu abri mão da comparação e comecei a viver o meu processo. Eu comecei a me exercitar em casa, que é algo que dá super certo pra minha realidade hoje, seja dar mais atenção à minha alimentação, ao que eu tô comendo e principalmente a quantidade que eu estou comendo. Estamos vivendo num mundo imediatista, onde tudo é pra ontem, mas uma coisa é certa, há um tempo determinado pra todas as coisas e nós precisamos ser pacientes para saber esperar o tempo certo. O corpo que passou nove meses nutrindo e alimentando o bebezinho que estava sendo gerado no seu ventre e passou pelas dores do parto, com certeza tem um tempo certo para se recuperar e nós precisamos entender esse fator super importante.